Hum, após algumas atrizes famosas revelarem que estão sofrendo com esclerose múltipla, muita gente no Brasil quis e quer saber um pouco mais sobre essa doença. Então vamos aproveitar, vamos conferir 6 famosos que sofrem com esclerose múltipla, mas curte, comenta, compartilha, blog social. Cheio de informação, começando. Oi gente, a gente vai começar esse vídeo falando sobre famosos que sofrem com esclerose múltipla com a atriz Ana Beatriz Nogueira. Ela já participou de inúmeras novelas na TV Globo, como O Rei do Gado, Caminho das Índias, Malhação, Vidas Brasileiras. Bom, o seu último trabalho foi Um Lugar ao Sol e a atriz revelou que possui esclerose múltipla desde 2018. Foi diagnosticada em 2009. Mesmo assim, ela consegue continuar atuando e trabalhando muito bem na TV. Que bom! Nessa lista tem também Cristina Eppogate. Cristina foi estrela de Quem é Samanta e falou sobre o diagnóstico em 2021. Alô amigos, há alguns meses eu fui diagnosticada com esclerose múltipla e isso tem sido estranho para mim, mas eu tenho tido apoio de pessoas e conheço também pessoas que também sofrem com essa condição. Cristina Eppogate venceu a categoria de Melhor Atriz Convidada no Emmy em 2003 por seu trabalho na série Friends. No ano seguinte, foi indicada na mesma categoria pelo personagem na famosa série. Em 2008 e 2009, foi indicada novamente ao prêmio, dessa vez como Melhor Atriz por seu trabalho na série Quem é Samanta, que ficou famosa no mundo inteiro. Bom, apesar da doença que causa dores e mexe muito com o metabolismo, ela consegue atuar como grandes atrizes do mundo inteiro. Parabéns para ela! A nossa lista segue e agora a gente chega a um nome super conhecido no Brasil, Cláudia Rodrigues, que muita gente sabe, já acompanhou aqui no nosso canal, está prestes a casar. Ela fez a série A Diarista com uma marinete, protagonista super conhecida. Cláudia também atuou em outros seriados, como Zorra Total da TV Globo, Caça Talento, Sai de Baixo, na Escolinha do Professor Raimundo, Cacete do Planeta Urgente. Ela foi diagnosticada com esclerose múltipla no ano 2000. Já se passaram 22 anos e ela trata a doença e a gente sempre acompanha torcendo por ela. Guta Stresser foi a última famosa a entrar nessa lista. Ela, em 2020, quando participava da dança dos famosos do Falção, começou a sentir os primeiros sintomas, a não ter mais os reflexos que tinha antes. Bom, ela viveu a Bebel na segunda versão da grande família da TV Globo por 14 anos e resolveu abrir o jogo sobre a doença agora, numa entrevista à revista Veja, e deixou muita gente chocada. Bom, Jack Osborne é super conhecido, mas pela fama do pai. Ele é filho da linda do metal Oz Osborne. E ele foi diagnosticado com a doença em 2012, apenas três semanas após o nascimento da sua primeira filha. Pouco tempo depois, ele falou publicamente sobre a doença por sentir uma estranha obrigação, hein? É muito comum, muito mais comum do que as pessoas pensam, afirmou o apresentador de TV europeu. Jamie Lynn Single, conhecida por seu trabalho na série Família Soprano, revelou em 2020 que convivia com a doença há cerca de 15 anos. Você acharia que depois de tantos anos, alguém estaria acostumado com algo assim, mas ainda é difícil aceitar, afirmou ela na época. A atriz comentou que começou a sentir os sintomas aos 10 anos de idade e, desde então, segue tratando e convivendo com a doença. A gente deseja saúde para você e, claro, para eles. E aí, você conhece alguém que sofre de esclerose múltipla? Você quer saber um pouco mais sobre outros famosos que também sofrem com essa doença ou doenças incuráveis? Acompanhe o nosso canal. Lembrando que foi um breve resumo. Bloco Social. E aí, você acha que 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 você acha Legenda Adriana Zanotto